A primeira dupla vai entrar com o Vitor Demarco Loureiro, Elisabete e Liza Dora. Primeira dupla de candidatos com o Vitor Demarco Loureiro, Elisabete e Liza Dora. O Vitor Demarco Loureiro, Elisabete e Liza Dora. O Vitor Demarco Loureiro, Elisabete e Liza Dora. O Vitor Demarco Loureiro, Elisabete e Liza Dora.